Olá meu povo lindo, canal culpa dos astros, eu sou Martina Blushakov, estou aqui para trazer um recado da espiritualidade para você, vamos ver o que é a espiritualidade que eu entrego para você hoje, não vai servir para todo mundo, mas vamos ver aqui, vamos ver o que é a espiritualidade que eu falo aqui para você, eu vou trabalhar hoje com este tarot e com o baralho cigano, com o baralho cigano eu vou fazer uma leitura, tipo assim, Então aguarde, se inscreva no canal, deixe seu joinha, gratidão a todos, hoje é o último dia da promoção do curso de baralho cigano, eu estou deixando ele de 247% e 48% e ainda dou de graça ao curso do baralho da vovó cigano, o link está aí abaixo na descrição do vídeo, vamos ver virgem o que é que nós temos aqui. Vamos ver o que é a espiritualidade que eu diga aqui. Virgem, eu estou vendo aqui você mais forte para colocar uma situação, dar um ponto e um basta em uma situação, que até então estava difícil para você, mas eu vejo você mais fortalecida, mais fortalecido aqui para dar um ponto final, tá? Você já tentou várias vezes dar esse ponto final nessa situação, mas agora eu vejo que você parece que você tomou, nem força, porque força você sempre teve, mas é que como mexe com as suas emoções e você é uma pessoa que você não lida bem com as suas emoções, você lida melhor com a sua razão, Então, você não conseguiu dar este ponto final, mas agora você consegue, chega, basta, já mexeu muito comigo, já me esgotou, então agora eu percebo que você... Você agora vai pegar essa sua força, seu potencial, seu poder, essa sua energia e canalizar para outra situação, outra pessoa, para si própria, porque inclusive eu estou vendo aqui você olhando para si própria aqui, tá? Aqui também eu vejo engraçado, porque aqui eu falei que não era uma questão de força, mas aqui eu vejo, já do lado aqui, eu vejo força, eu agora vejo alguns virginianos que estavam recolhidos, se sentindo esgotados, se sentindo assim, sem força, eu vejo agora vocês recuperando força, força mesmo, para quê? Para sair, para sair, para se divertir, para estar com amigos, porque vocês estavam evitando, né? Evitando porque estava uma bad retada aqui, essa bad acaba, essa bad acaba, olha o leão aqui, representando vocês, representando que agora vocês estão... Vocês entenderam que a coroa deve ser colocada na sua cabeça, que você deve olhar para si, você não deve priorizar nada nem ninguém, você deve priorizar a si. E hoje a prioridade é você viver bem, você estar bem, você viver em comunidade, em sociedade, se dar bem com todo mundo, tá? Viver feliz, é isso que você merece, você... Aqui é uma questão de merecimento, e virgem merece o melhor, merece um bom parceiro, uma boa parceira, bom trabalho, merece uma vida digna, dinheiro, felicidade, você merece tudo. Você entendeu que você é merecedor, merecedor aqui. Tem alguém virgem sofrendo por você? Para a grande maioria é um homem, tá? Para uma minoria aqui, vamos falar de 80, 20, 80% homem, 20% uma mulher com energia masculina, tá sofrendo muito, essa pessoa aqui é uma pessoa muito materialista, materialista, vamos falar a verdade. Mas essa pessoa está sofrendo muito, muito possivelmente de amor por você, muito possivelmente. Mas ela sofre muito aqui por você. Pode ser que ela já esteja tocando a vida dela para frente, tá? Não importa se esteja com outra pessoa ou não, mas ela sofre por você. Talvez você ensinou essa pessoa a amar. Essa pessoa seja egoísta, até mesmo narcisista, e você quebrou alguma coisa dentro desta pessoa. Você ensinou essa pessoa a amar, ou você foi a única pessoa que esta pessoa amou. E ela pode ter se dado conta agora, ou se deu conta tarde demais, e ela está em sofrimento. Por quê? Sofrimento por quê? Porque você é uma pessoa hoje forte, você é uma pessoa que desistiu de sofrer, você resolveu tocar a sua vida adiante, tá? Aqui eu vejo a espiritualidade agindo aqui na sua vida, tirando tempestades aí, tirando problemas, inclusive problemas espirituais, tá? Essa carta eu gosto muito aqui neste baralho, que ela me remete a problemas espirituais aqui. Quando a gente tem um quadro de copas aqui, a gente está sem força, está sem energia para nada, está desanimado. Porque no tarô clássico gosta de dizer que a pessoa está entediada. Não é tédio não. Aqui neste baralho, é muito claro que a pessoa pode estar magiada, ela pode estar com obsessores, com larvas astrais, está com praga, está em inveja. E a espiritualidade aqui é agindo sobre isso. Então, nós temos os ratos, nós temos a lua aqui, mostrando que esse quadro de copas aqui, realmente, esse seu desânimo, essa sua apatia, é fruto de problemas espirituais, energéticos. Mas a espiritualidade aqui agindo na sua vida. Você pode ter feito orações, promessas, radiônicas, apometria, limpezas com folhas, banhos, etc, etc. Limpeza do arcanjo Miguel com 21 dias, mas aqui você acessou a espiritualidade, tá? Então, de alguma forma, está limpando a sua vida. Se fez, continue. Continue as suas orações, continue as suas firmezas, porque principalmente se tem um invejoso aí, tem um demandante fazendo trabalho aí, a pessoa nunca para, né? Porque a pessoa, seu sucesso vai incomodar. Vai incomodar, principalmente aqui, virgem, principalmente aqui, porque você vai iniciar uma fase romântica aí, tá? Para iniciar aí, vai ser de repente aqui. Vai ser quando você menos esperar, sabe? Não vai ser nada planejado, nada... E você vê que a torre aqui, você vê que vai ser num raio aqui, ó. Vai ser algo muito, sabe? Despretensioso aqui. Sabe quando você vai para uma balada, assim, ah, hoje eu vou me armar com alguém. Você não vai se armar com ninguém, porque não vai ser aqui. Sabe? Não vai ser isso aqui que eu estou falando. Porque quando eu estou falando que é despretenciosamente, é despretenciosamente. Então, quando você vai para uma balada querendo se armar com alguém, você está com a pretensão, né? E essa pessoa aqui que você vai iniciar uma parceria romântica aqui, é sem pretensão. Então, às vezes ali você está na fila do pão, você olha para o lado, está ali a pessoa. Você está ali descabelado, descabelado. Ai, meu Deus. Olha a cueca apurada aparecendo, está doida ali. A sandália quebrou, está ali. É a pessoa que você encontra. Daquele jeito. Aquele jeitinho ali. É bom que a pessoa lhe enxerga e te ama do jeito que você, tá? Sem filtro. Então, virgem, é isso aí. Fica comigo aqui que a gente... Eu vou pegar aqui o baralho cigano. Eu falei que ia fazer uma leitura interessante, especial. E vou. Já escolhi só o baralho aqui. Eu quero esse aqui. Deixa eu só contar aqui para ver se está direitinho. Ah, antes eu quero falar aqui sobre a nossa limpeza. Agora no dia 5 de dezembro. Essa é a especial dos sete arcanjos. Não deixe de se inscrever. Não deixe para amanhã se inscreva hoje. Essa vai ter acendimento de sete velas. Que é para conectar teu anjo de guarda com os sete arcanjos. Pedindo proteção absoluta para você, tá? E vai ter invocação dos sete arcanjos na mesa. Eu não faço invocação em mesa radiônica. Mas nessa, essa mesa foi canalizada por mim. Então, vou fazer a invocação dos sete arcanjos. O valor continua o mesmo. R$57,00. Valor simbólico. Então, se inscreva. Inscreva quem você quiser também. Cada pessoa é R$57,00. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, vamos começar. Aqui é você, tá? Independentemente se você... Qual o seu gênero? Então, vamos falar assim. Qual o seu gênero? Ok? Independente do seu gênero, aí é você. Eu vou lhe dizer algumas coisas que podem estar acontecendo. Virem acontecer com você, tá virgem? Tome... Tome como... De três dias pra cá. Tome como hoje e tome próximos três dias a três semanas. Tudo que eu falar aqui. Então, de três dias atrás até as próximas três semanas. Tudo que eu falar aqui pode acontecer. Com você. Baralho cigano, hein? Baralho cigano aqui. Tá em promo, hein? Hoje é o último dia. Olha só, virgem. Vou só te falar aqui uma coisa. Eu tô vendo aqui que você tem uma... Você tem uma pessoa aí, um parente, um amigo, que tá lhe escondendo algo aqui, tá? Tá lhe escondendo algo relativo a uma viagem que essa pessoa vai fazer. Viu? Eu não sei se já tem algo programado aqui, planejado. Mas tem algo aqui que tá sendo escondido de você. Então, pode ser que alguém vá viajar. Já tá com tudo planejado. Só vai contar pra você... Na véspera. Pode ser um parente. Seu. Tá? Eu vejo aqui uma pessoa muito íntima a sua aqui. Muito íntima mesmo. Essa pessoa não quer. Talvez ela ache que você é invejosa aqui. Tá? Tô falando aqui. Aqui fala que você vai conhecer uma pessoa muito especial. E depois que você conhecer, você vai começar a trocar conversas com essa pessoa. E depois que você trocar conversas com essa pessoa, pode surgir alguma... Alguma parceria romântica entre você e essa pessoa. Mas você e essa pessoa aqui, vocês, quando se olharem, vocês vão ter muita atração física. Tá? Muita atração física. Vai ser surpresa. Pode ser aquela pessoa que eu acabei de falar. Mas logo depois que vocês se conhecerem, vocês vão trocar celular, vocês vão trocar alguma coisa. Porque vai dar continuidade através de redes sociais ou de WhatsApp, alguma coisa assim. Porque a primeira vista vai ter aquele olhar, aquela coisa que vai bater, vai ter aquela atração assim. Quem tá em fase de divórcio, o divórcio sai. Quem tá com problemas aí com contratos, seu problema vai se resolver, tá? Contrato de aluguel, qualquer tipo de contrato, vai se resolver aqui. Quem tá com dificuldade de te separar de alguém, mesmo que não seja divórcio, qualquer tipo de separação, vai se resolver aqui. A espiritualidade vai lhe ajudar a resolver essa questão. Essa nuvem já vai sair aí dos seus caminhos, tá? Tem um fim. Um fim que vai ser dado definitivamente aí na sua vida. Um fim que você vai dar. Um fim que cura. Sabe, virgem? Aquele fim que cura, que cura tudo. E que vai trazer muita sorte pra você. Porque até então, você não tinha dado um fim. Você tinha dado cortes. E esses cortes estavam trazendo sofrimento pra você. Mas agora tem um fim que cura. Um fim definitivo que se dá. Tô vendo você saindo. Você conhecendo novas pessoas. Passeando. Encontros. Encontros românticos. As coisas desenrolando pra você na área do amor. Começa a desenrolar as coisas aqui na área do amor pra você, tá? Que maravilha aqui. Na área de dinheiro, de amor, as coisas começam a melhorar. Eu tô vendo aqui que você vai iniciar uma parceria romântica aqui, mas não vai querer que as pessoas saibam de pronto. Então, eu tô vendo aqui. Tanto você ganhando bastante dinheiro, quanto você iniciando a parceria romântica, mas você não vai querer falar logo as pessoas não. Tá? Mas eu vejo aqui. Iniciando dinheiro com coisas novas, talvez um plano B, uma nova profissão, alguma coisa nova, né? Que você vai fazer. Hum, olha virgem. Aqui tem casa nova pra você. Alguns virginianos podem mudar pro exterior e outros aqui para outra cidade e estado aqui. Tá? Casa nova aqui. Mais pés próximos da natureza aqui. Tem mudança de casa aqui. Por quê? E a sua vida vai mudar. A partir do momento que sua vida muda, a direção da sua vida vai mudar. Você vai precisar mudar de residência aqui. Pra alguns, até pro exterior. Vocês vão mudar pro exterior, tá? Tô sentindo aqui muita Europa aqui. Tem Europa aqui. Muito forte. Tá? Mas também tô vendo aqui muito pra... Pra interior do estado. Se você... Independentemente de onde você mora. Interior do estado. Pra ter mais contato aqui com a natureza. Pode ser pra outro estado também? Pode. Mas não tô vendo pra capital. Tô vendo assim você mais ligada ao interior. Interior de qualquer estado. Tá? Pra outras pessoas aqui. Há a exterior. Mas se não tem mudança de casa. É certeiro aqui. Ok, virgem. Essa leitura ficou um pouco extensa, mas bacana aqui. Não esqueça de se inscrever. E tem também as previsões pra 2024. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Pra mandala astrológica. Se inscreva. Até a próxima. E aí E aí